É o DJ DS, é o Murilo, MT, é o Kyle Cause, é o MC Lu, tá ligado? Nada muda, e vem convite e divulga que é organização Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Tô de copão na mão, curti no bailão, sarrando tua filha A mãe dela pensou que o Murilo retrafica O pai dela pensou que o Lu retrafica A mãe dela teve a certeza que o Kazi retrafica Tô de copão na mão, continue bailando, sarrando tua filha Em cima do terrorista ela vem fazendo a fila Tô de copão na mão, continue bailando, sarrando tua filha Tô de copão na mão, continue bailando, sarrando tua filha A mãe dela teve a certeza que o Lu é trafico O pai dela teve a certeza que o Murilo é trafico A família teve a certeza que o Casi é trafico Tô de copão na mão, que eu tiro bailão só na duta filha Tô de copão na mão, que eu tiro bailão só na duta filha Nada muda, nada muda E vem convite e divulga que é organização Em cima do terrorista que ela vem fazer da fila Tô de copão na mão, grudindo bailão só na duta filha A mãe dela teve a certeza que o Lu é trafico O pai dela teve a certeza que o Casi é trafico A tia dela teve a certeza que o Morelo que trafica agora Tô de copão na mogu de novo, baila usando tua filha Tô de copão na mogu de novo, baila usando tua filha É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?